Música No teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa, o Bioma Pampa está em debate por dois dias. Até esta quinta-feira, mais de 500 especialistas, entre biólogos, botânicos, cientistas e ambientalistas de vários países, participam do Seminário Internacional Bioma Pampa. O evento é promovido pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Fundação Zoobotânica, com apoio do Banco Mundial e outras instituições. A integração com os demais países do Sul da América do Sul, que tem o mesmo bioma, dá necessidade de preservá-lo, pois ele significa, inclusive do ponto de vista cultural, a figura do gaúcho. Tu não vê o gaúcho sem ser um cavalo, pastoreando o seu gado nos campos nativos aqui do Sul da América, no Rio Grande do Sul. Há trabalhos aqui no Bioma Pampa, que eu li recentemente sobre trabalhos cientistas, mostrando, por exemplo, a convivência da pecuária tradicional extensiva aqui do Rio Grande do Sul, que mantém o bioma. Estão lá os indicadores todos presentes, as mais de 106 espécies de gramíneas em três fazendas de pecuária tradicional aqui. Uma coisa impressionante, mais de 140 espécies de aves. Alguém está dizendo que isso é área consolidada? Isso é um equívoco. O bioma está lá presente, o bioma mantém as suas funções, a produtividade está associada a isso. O que é preciso é juntar esse conhecimento técnico-científico e saber dialogar com a sociedade e escolher novos caminhos para proteger e produzir. Obrigado. 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 Obrigado.